Com a rapidez da internet e o texto com a notícia que um judoca baiano teria morrido com leptospirose depois que comeu coco verde com aquela paleta que é feita do próprio coco, viralizou nas redes sociais. Com isso, as pessoas estão com medo de comer a laminha do coco, como é conhecida. Como estou botando na internet que está acontecendo isso, então aí as outras pessoas ficam preocupadas quando inventam uma água de coco, mas é muito raro uma coisa dessa, né? A gente tira o meu coco, ali é limpo, não tem problema nenhum. Eu tenho 42 anos, graças a Deus, até agora não aconteceu nada na vida. Seu Juarez recebeu a mensagem pela internet, mas não deu muita importância. Comi a carne do coco com a própria casca do coco e tudo bem. Isso aqui é para vocês verem que isso é só ilusão, isso é a conversa desse pessoal. A leptospirose é uma doença infecciosa provocada por uma bactéria presente na urina do rato. A pessoa pode contrair a doença por meio de algum ferimento no corpo, por onde a bactéria penetra ou se tiver contato com a urina, através da boca ou nariz. Segundo esse infectologista, a chance de contrair a doença comendo coco verde ou tomando refrigerante na lata é bastante pequena. A bactéria não vive muito tempo, muitos dias, num ambiente, ela com o sol, quando resseca aquele ambiente, pode determinar a morte da bactéria e não vir a adquirir para o homem. Ainda segundo o especialista, não existe comprovação que a bactéria pode penetrar em uma pele sem ferimentos. A doença é contraída, na maioria dos casos, em locais de lixo, ruas alagadas e lama. Os principais sintomas são dores no corpo, febre e ânsia de vômito. Quando essa dor de cabeça ou a febre persiste, uma dor mais importante, ou a pessoa começa a ficar com os olhos amarelados, que a gente chama de quiterícia, isso pode ser um sinal de alerta e principalmente se ela apresenta cansaço, tosse, falta de ar e se tem sangue quando ela tosse. Obrigado. 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 Obrigado.